um outro item aqui ó nosso editor que vale a pena frisar é o location lembra que aí você fala poxa mas o location não seria só para por exemplo neve chuva coisa não não o location ele também serve para você personalizar pontos de distribuição de partículas então ele não é só para distribuir como se fosse chuva neve coisas do gênero ou seja efeitos em massa não ele é feito para também focalizar e concentrar uma emissão de partícula então clica no botão direito do mouse vem aqui por exemplo no item location e fala que você quer ele de forma cilíndrica ó tem forma esférica forma aqui de movimento livre que é o source forma direcional forma de bone olha que interessante você sabia que você pode distribuir seu sistema de partícula pelo seu personagem como por exemplo vai fazer com que somente o braço dele pegue fogo ou que só saiba por rífos de sangue de uma parte do corpo dele ou sei lá que ele se torne aí o tocha humana como por exemplo aquele personagem do quarteto fantástico tem enfim é possível atrelar isso inclusive esse item a gente vai ver no curso avançado mas a questão não é essa a gente está acostumado a utilizar o initial location ou o nosso exercício a gente vai utilizar agora o cilindro o cilindro que ele vai sair distribuindo de forma cilíndrica mas não é o que a gente quer aí você fala então porque você aplicou pura e simplesmente para que vocês vejam como é possível tornar a fogueira que estamos construindo de forma mais realista através desse item bem aqui em radios inclusive só para vocês terem uma idéia habilita aqui o item 3d dual molde ou seja o módulo de visualização 3d olha ele de cara ele trouxe aqui pra gente um cilindro estou vendo aqui com o botão esquerdo do mouse e rotacionando para trazer mais para trazer aqui em 3d para você ver como é que a coisa funciona e com o botão direito do mouse eu dou um zoom pronto deu um zoom e eu agora consigo personalizar a distribuição desse fogo que está entre 50 aqui distribuição constante eu posso fazer com que fique apenas em cinco olha só que era uma fogueira quase dispersa virou agora uma tocha e também quanto a altura posso chegar e jogar um que é um valor bem pequeno que era uma fogueira agora virou quase que uma bola apenas uma pequena bola então só estou mostrando que vocês entendem e vejo que eu posso ter o controle de distribuição da partícula da forma que eu bem entender da forma que eu venho convivendo eu vou jogar aqui por exemplo vai 15 com relação à base e isso agora se está parecendo bem uma fogueira acho que um 10 ficaria mais convencente eu vou jogar aqui um 10 e a altura eu vou estar jogando aqui um 15 pronto a altura eu acho que também pode ficar em 10 perfeito então através desse formato cilíndrico que é um mais parte do item principal location eu posso estar aí trabalhando e distribuindo eu posso desligar agora o 3D molde que isso é apenas um gizmo para eu estar aí vendo como aqui ele vai estar distribuindo a minha partícula você agora viu um item novo eu posso também da mesma forma vir aqui no editor de curvas tá galera nada me impede de vir no editor de curvas e personalizar as coisas do jeito que eu bem entender tanto basta vir no window editor curva editor de curva está aqui ó start location o que eu não precisar o que eu não quiser utilizar as curvas que eu não quiser visualizar basta clicar aqui nesses ícones aqui nesses pequenos quadrados laranja o que tiver esse cinza porque não está visualizável cliquei aqui eu estou ocultando e aquilo que eu quero trabalhar eu deixo com o quadrado laranja eu deixo visível e vim aqui e trabalhar do mesmo jeito que vocês já sabem segurar a tecla control e com o botão esquerdo do mouse arrastar ou manipular as alças conforme você preferir tudo bem e a posição está aqui com o nosso timeline que é com base num plano cartesial ok fechar aqui botão direito do mouse não esquece de salvar antes de irmos para a nossa próxima etapa tchau tchau